Tampa novinha Vai novinha, se prepara Vai descendo, vai descendo, vai descendo e relaxa Muita calma nessa hora Vai desce devagarinho Deixa eu botar só um pouquinho Quer pra tu perder a linha Então relaxa aí novinha Eu vou botar, botar, botar sua cabecinha Eu vou botar, 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 botar sua cabecinha Tampa novinha Tampa novinha Vai novinha, se prepara Vai descendo, vai descendo, vai descendo e relaxa Muita calma nessa hora Vai desce devagarinho Deixa eu botar só um pouquinho Deixa eu botar só um pouquinho Quer pra tu perder a linha Então relaxa aí novinha Eu vou botar, 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 botar sua cabecinha Eu vou botar, 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 botar sua cabecinha Cabecinha, 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 cabecinha Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado